Galera, antes do vídeo começar, mano, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo de Forza Horizon 2 aqui pro canal. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e deixa aquele dedão no like maroto aí pra fortalecer o corre, demorou, mano? Manos, nós estamos aqui então dando continuidade à nossa campanha, né, mano? Vocês sabem que os pilotos aqui tão dando muito trabalho pra gente, a gente ganhou a primeira, não, a gente chegou em segundo na primeira, né, e chegamos em primeiro na segunda, é isso mesmo, é meio que bagunça a cabeça, mas tá o certo. Estamos na polha, mano, do campeonato com 36 pontos e atrás tem um outro cara que tá dando muito trabalho à gente, que ele tá com meras 34, né, são 36 contra 34, galera. Então vai dar muito trabalho, eu não sei como é que ele vai tá na polha aqui, mas vamos lá, mano, nós estamos aqui é pra ganhar esse campeonato, né, vamos que vamos. Circuito de Cisteron, o terceiro de quatro, manos, vamos que vamos que vamos, vamos ver como é que tá o grid de largada. O cara tá na polha? Não, o cara tá em terceiro, mano, o cara que tá dando trabalho lá pra gente, ele tá em terceiro lugar. Então a gente ainda tem mais um pum, né, temos que passar ele e garantir que ele não chegue na polha, tá ligado? Vamos que vamos, mano, porque esse é ele que tá sendo a pedra do nosso sapato, né, vamos que vamos nesse ralisão monstro aqui e vamos ver o que vai dar, tá ligado? Eu freiei ali sem precisar frear, mas tá aqui, então vamos que vamos. Ele tá, ele deve tá na terceira posição, se a gente vai em primeiro já, ele tá tenso aqui, ó, tá em segundo, mano, ele tá em segundo, como que vamos? Vamos atrás, não pode deixar, não pode deixar esses caras pular aqui não, mano, vambora, deu bom, deu bom, deu ótimo, primeira colocação, galera. É só cadenciar agora, porque hoje é, ó, ó, só cadenciar aqui, ó, vamos na manha, vamos na manha que dá certo. Ó, o patiou passou. Aí, quase que eu caio ali, mano. Como que vamos? Deu bom, deu bom. Novidade, quase um... Nossa senhora, ô, mano, esses ralidos é muito gostoso de brincar, mano, cê tá doido. Eu gosto muito de asfalto, tá ligado? Mas isso aqui, de vez em quando, é bom, mano. Ó, ah, moleque. E ele tá na cola da gente, hein, galera. O segundo colocado do campeonato tá na cola. Aqui a gente vai decidir quem é que vai levar, fio, quem vai aparecer, quem vai ficar na polha aqui do campeonato, tiozão. É um... Nossa, é muita emoção, mano. É muita emoção, vamos ver o que é que vai dar, tiozão. Quero nem saber, fio, quero que você sono de mim. Homem de pé de mim, tiozão. Tá vazado. Vamos que vamos, galera. Só cadenciar a partida, jogando o suco e sabe, tá ligado? Não podemos também... Ó, ó o cara, mano. O cara tá querendo passar, mano. Tô usando de má fé aqui ainda pro nosso lado, hein. Vocês viram, né? A má fé aqui do cara. Vamos que vamos. Ó, deu bom certinho. Nossa. Mano. Que viagem, mano. Olha que estrada louca. Bora, vambora, deu bom, deu bom, deu bom. Fechou. Rapaz. Ó, gente. Tem hora que eu tenho que ficar calado mesmo, mano. Porque o bagulho aqui ficou muito frenético, tá ligado? Ó, mano. Ele tá passando por fora, mano. Aí não, produção. Ainda bem que a gente deu conta, hein. Deu conta. Não vou nem frear mais não, tiozão. Agora é que é acelerado mesmo. Um chutado. Nossa, mano. Vamos garantir, vamos garantir. Vai dar bom. Nossa, mano. O cara tá vindo com gás, mano. O cara tá vindo com gás. Não vou deixar não, fi. É eu primeiro e acabou, tiozão. É eu primeiro. Uh! Tamo junto, rapaziada. Nossa, mano. E ele logo atrás, tá ligado? Logo atrás. A gente ainda tá com uma diferença de quatro pontinhos só. Vai dar trabalho esse cara aqui, hein, mano. Não sei o que eu vou fazer mais não, mano. De rocha mesmo. Vamos ter que arrumar um jeito de dar uma tunada nesse lancer. Não sei, mano. Não tô pensando, tá ligado? Ó, já chegamos level 6 e tal, bonitinho. Então vamos pra próxima. A galera deve estar se perguntando, Maiko, cadê a facecam, mano? Hoje eu não quis botar a facecam pra vocês, não. Pra vocês acompanharem o nosso modo carreira bem bacana aí, tá? Ó, tem uma roletinha. Nem pra gente ganhar um carro, né, mano? Tá na hora da gente ganhar um carro. Opa! Ganhamos um Subaru imprensa WRX, filho. Esse aqui também é bom, hein? É o nosso... É o nosso... Esse WRX bate de frente com o EVO-X, né, mano? Com o EVO-X, eu acho que é isso mesmo. Se eu tiver errado, me corrijam aí, tá? Vamos que vamos, manos. Temos a última aqui. Eu já vou até transportar pra cá, ó. Já vou dar um TP aqui rapidão. E a gente já vai pra última, hein? Galera, eu pensei direitinho aqui com meus botões, né? Ei, o que tá pegando? E eu vou fazer algumas... Vou fazer uns aprimoramentos nesse carro aqui. Porque a gente tá precisando colocar algumas coisas nele, tá? Tá feio, tá complicado. Vou botar um turbão aqui. Ó, turbão eu já coloquei, mano. Eu já coloquei um turbo. Eu vou fazer um aprimoramento automático. Deixa eu ver aqui. Será que o aprimoramento automático é interessante? É interessante. Você quer passar o maior tempo possível na estrada? Deixe que eu faço todos os ajustes pra você por aqui. Só precisa escolher uma classe de desempenho e nós fazemos o resto. Vamos lá, galera. Vamos colocar ele S1-900. Calculando aprimoramentos. Nossa, 50 mil, mano. 50 mil. É dinheiro, hein, mano? Nossa. Deixa eu ver aqui o classe A, mano. Classe A, 32 mil. É... Não. Vou colocar S1, então. Vou colocar S1, 50 mil aqui. Só pra gente fazer esse último racha mais cabuloso possível, tá ligado? Porque os caras estão se melhorando e a gente tá ficando pra trás, tá ligado? Beleza, mano. Já botamos aqui o que podia. E vamos que vamos com esse carrão aqui bagunçado agora, hein? Eita, mano. Será que o bicho tá andando agora? Eu acho que ele tá andando, hein? Vamos fazer um teste com ele aqui agora. Já vamos fazer um teste. Mano, tu tem noção do quanto que esse carrão tá andando agora? Ó. Ó o ronco da criatura. Eita, nóis, hein, mano? Aí o trem é bom mesmo, hein? Aí é pra lá de Bagdad, tiozão. Esse aí... Agora eu acho que vai dar bom. Vamos entrar aqui. Mano, estamos dois pontinhos só atrás. S1, né, mano? Vamos conhecer aqui mesmo, tiozão. Não vai ter nem o que fazer, não. Vamos que vamos. Ai, mano. Seja que Deus quiser, vamos que vamos com o lance. E eu acho que a gente vai dar conta, hein? Eu acho que não vai ficar tão difícil assim mais, não. Moderno, ali, beleza. Última corrida, galera. Muito complicado. No nível profissional. Vamos ver o que a gente consegue, hein? É, galera. Vamos aqui então, mano. Mano, o cara só sai em segundo, mano. Só sai em segundo, mano. Esse cara aqui vai dar um trabalho pra gente, mano. Falta pouco aí, mano. Ó. Perder nessa corrida não é uma opção, galera. Não é uma opção, tá? A gente vai ter que levar essa corrida de qualquer jeito, mano. E o carro tá parecendo um capiroto, tiozão. Olha. Nossa, mano. Ele tá sem estabilidade, galera. Vambora, vambora. Vamos atrás. No mínimo, ele já pegou a pole, já. Vamos, filho. Eu vou sair passando o cerone em todo mundo mesmo. Vambora. Perder aqui não é uma opção, galera. E ele já tá em primeiro, mano. Ele tá querendo garantir, mano. Ele tá querendo garantir. E a gente vai fazer com que ele não garanta. Vambora. É gente que... Nossa, mano. Olha os caras, mano. Os caras tá usando de má fé, mano. Olha. Os caras tão me fechando pra não pegar ele, velho. Tá de panelinha. Tá de panelinha, tiozão. Vamos atrás, tio. Só cadenciar de boa. Tranquilidade. Galera, eu tenho que ficar calado mesmo, porque senão o negócio aqui tá muito molado, hein. Ó. A gente tá cadenciando aqui, mano. Tamo em terceiro lugar. Vamos entrar numas pistas aqui que vai dar trabalho agora. Tamo 52%. E vamos tentar levar isso aqui, mano. Ai, mano. Ai, 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 ai. Deu bom, deu bom. Quase, mano. Nossa, mano. Eu freiei onde é que eu não podia. Vamos atrás, vamos atrás. Ó, filho. Eu tô descendo até sem frear, tiozão. Vou pegar, filho. Vou pegar. Você não vai ficar tão longe de mim, não. Nossa, mano. Tamo na reta final aqui. E eu tô errando muita marcha, galera. Aí é sacanagem. Ai, ai, ai. Não, vai, vai. Vai embora. Nossa, mano. Tamo na reta final. E ele tá sumindo na minha frente, galera. Eu tô com quatro pontos na frente dele. Eu não sei se esses quatro pontos é o bom pra vencer, tá ligado? Mas eu acho que eu não levei, não. Dezesseis pontos. Eu acho que eu consegui levar ainda. Eu acho que eu consegui levar ainda, galera. Deixa eu ver. Por causa de três pontinhos, mano. A gente levou o Moderni Rally, tiozão. Meu Deus do céu. Isso aqui foi coisa de louco, mano. Isso aqui a gente cadenciou o melhor que a gente pôde. Isso. Mais um campeonato já foi. Você tá quase garantindo a sua vaga na final. É, galera. Fizemos mais uma campeão. E detalhe, né? A gente tem que... Agora a gente falta, se eu não me engano, olha lá. Treze. Pra gente ganhar... A gente tem que fazer treze campeonatos, rapaziada. E ir pra final do Horizon, tá ligado? Então, mano. Vai ser muito bacana. Vocês tem que acompanhar isso aqui junto comigo. E vamos ver o que tem pra nós hoje. E assim encerramos o nosso primeiro Pegar a Estrada do Verão. Tenho mais uma coisa pra fazer antes de voltarmos até o festival pra festa de premiação de hoje à noite. Me encontre aqui. É, galera. Me pediram pra fazer um evento aqui. Eu acho que esse evento vai desbloquear outras coisas novas. Então a gente vai deixar isso aqui pra um próximo episódio, beleza? Vamos deixando aí a metinha de dois mil likes. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, rapaziada. Um abração pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Falou!